Olá galera, sejam bem-vindos amores, o vídeo aqui no nosso canal Nerd React, eu sou o Ilin, então você que não vai receber o vídeo, deixa o like bolado, compartilha, se inscreve e ativa o sininho, bora arrumar, agora é 2 em 1 galera, porque Ishida lançou Sukuna Song Jujutsu Kaisen Malevolente Ishida e o Takeru lançou Quebrado Itadori Jujutsu Kaisen 3 minutinhos e 6, então bora pro som tanto do Ishida como do Takeru, um 2 em 1zinho bravo aí, tanto do Sukuna, depois do Itadori, então bora, Jujutsu Kaisen, lembrando, se torne membro, vários vídeos exclusivos, grupos na zap, servidor discord, vários conteúdos aí, lembrando que agora a partir de semana, pretendo trazer Jojo pra membro, então se torne membro que vai ter Jojo aqui no canal, e no canal secundário, o Willian Nimes vai ter Fate, então tamo junto e roda a vida! Voltando galera, só bora lá, ajustar aqui, Sukuna Song, 5 minutinhos e 15, caralho, o sol é grandinho, play! E aí família, mano, esse anúncio aqui é só pra quem curte Action Figures, e se você gosta, mano, você tá perdendo tempo demais, pô, papo reto, porque assim, mano, lá na loja Origin Collection, você vai encontrar um montão de Action Figures, tipo, de qualidade absurda e que você vai ser muito baixo. Ai, vai levar meu dinheiro, então tem que juntar pra anime Friends, que vão viajar pra São Paulo esse ano, então... Mano, muito bonito, e se você ficou interessado... Esse semestre não dá... Você vai poder usar o cupom SHIDA10, tá ligado? Que você vai ter 10% de desconto em qualquer compra, qualquer uma, qualquer figure que você quiser. Então, corre lá, pô, não perde tempo não. O link tá na descrição e no comentário fixando. Mas quando eu for comprar, filho, eu vou usar o cupom, pode deixar. Eu posso ver que se mais assistiu, né? Vai ter um bagulho amplo. Tô imaginando. Pra não perder tempo. E aí, tem que saber de nada, moleque. Depois de um tempo, olha só quem voltou. Vol, vol, voltou. Não tava esperando por esse momento. Não tava esperando por esse momento. E aí, tem que saber de nada, moleque. Tempo, esse moleque acha que me controlou. Não, não, não. Então, vamo ver por quanto tempo. Então esse é o feiticeiro mais forte do tempo atual. Tá se capando, mas calma que essa nena é forma final. Só tô com o poder de um dedo, sou iludido Logo, logo você vai ter que se esforçar Se tiver querendo, me empata comigo Quem você pensa que eu sou Tá querendo me usar Me dá o controle de novo Pra não estar Novo Eu fiz só fingir ser honesto De frente pra morte Chorei igual criança Foi patético Eu e você já gastamos com esse moleque Você relou na minha alma Caralho, fã que jão Você já fez aquele outro lá Passado no gol e já não achou Óbvio Colocadão Mano, esse nome da baixa Lá em criança é muito 120K já Tava lá no primeiro K Quer ser rival Você primeiramente coloca os dois doelhos Vai ter espaço de menino, não sabe? Marca da escrita não tá escrita, não tá bom? Oitina, namorado, eu encontro até oitina Eu encontro até oitina Ficou muito bom Isso é muito estirado só no futuro Pode sair, nós estamos tirados Eu sei que você é forte, mas queria ver Eu acho que eu vou te carbonizar Moleque, você não vai morrer agora não Vou precisar do seu corpo então Saiba que você podia ter me matado Se soubesse controlar seu poder, mas agora você que vai se controlar Olha, 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 olha Olha, olha, olha a vida de volta Eu te dou a canseira Eu vou te dizer Eu não sou videte Mas papo pra ver Você vai lutar cansado Eu vou achar pra morrer 24 de dezembro Da marca Da hora Lá lutar Que eu havia prometido te matar Nós podíamos nadar, mano? Eu não sabia disso Tá na palma da minha mão Vamos ver se você vai Aguenta minha expansão Eu já sabia que não Eu já cortei só Para mais seu coração Mas ai Aos de uma regeneração As fortiando o seu final Ou sem se você perceber Lutando como eu morro E a gente vai sem sair Que é na sua expansão Pensa do bem Tochando que não Pois o detalhe você não pegou Na hora, a gata e adaptação Nada de dama tá exato Olha, 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 olha Eu não sei Tá bom Eu não sei Porque tem o que que é que tem outro personagem Então olha quem diria Eu odeio repetir Mas você também já sabia Se era só uma barata Na era que eu não existia Não Como Ganhar Ele está na forma completa Isso que é o foda Como ele usou uma barata aqui Seu suor Malevolet Seu medo Não me dançam Malevolet Malevolet Seu novo era o mais forte Porque eu ainda não existia Agora que o reino de morra A nova era existia O nome de maldição Como seu atarei O nome de maldição Eu não sei Eu sou o sonho De 20 anos 20, 19, uma coisa assim Eu acho que ele tem De 18, 19, 20 anos Essa faixa Mas ele tem uma voz bem mais Jovem ainda Mas não tão madura A gente se sente na voz dele Uma voz meio de adolescente O timbre dele Do que eu estou falando E tem umas partes ali Que é É com pressão É com Negócio mano Porque o Sukuna tem uns momentos Que mano Praticamente virou além Pra achar da rap do Sukuna Você tem que dar uma engrossada Você tem que dar um Negócio bem mais Sabe Presença ali na música Você tem que botar a entonação Você tem que Fazer quase que uma atuação Para fazer a voz de Sukuna ali Como fazer com a voz sabe Santuário malevolente Sabe Uma voz mais Sabe Santuário malevolente Tipo uma coisa assim mais Carga na voz sabe E o cara mano Se não quando vai pra Tá gritado Tá ligado Vai cantar bem berrando assim Com força na voz Rasgado E o cara Manjou demais disso mano Que isso Fora que teve um funkzinho aí mano Que daí já Cara Já não me supera Já não Já não pega mais de surpresa mais Ficou muito foda mesmo assim mano E é isso Cara Brabo demais Continua nesse caminho aí Que eu estou gostando assim Desse estilo teu novo aí mano Muito foda Agora bora A atenção do Taqueiro Quebrado e Tadori Jujutsu Kais Em três minutinhos e seis Um Dois Três E Play E Edição Aqui Taqueiro voltando com tudo hein gente Semanalzinho trazendo pra nós Tá mesmo? Você dá aí Aqui é da Caio É muito bom que o Taqueiro começa sempre a sua avan Vai estourar do nada Quebra Quebra Ó Essa droga de sistema eu sou só uma engrenagem Juro que eu não era assim Mas agora que se foda Isso é o que restou de mim E não sobrou coisa boa Então raste de seu ver Me cita o frio Não queria quebrar a alma Achei que tem dor de cesar Tem jato Essa revolta Se ela não Os traz de volta Já não há rostos felizes Só caos e destruição Só me restam cicatrizes e Sangue nas mãos em frente Me acostumei com a morte Eu só fiquei dormente Será que se der certo Irei sorrir novamente Não sei, não sei Tenho que focar no presente Os traumas me deixam frio Todo salvo emocional Vem hoje ali hein Onde sou maldita eu vou só com a sua cara Não preciso de ajuda pra te encher de porrada Na expansão de domínio É só você percebendo quem é o caso Toda e quem é caso Meu poderzinho é só ódio bruto Que habilidade tá aqui o jujuto Que ironia Toma 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 Mano, Nanami foi triste Mano, acabou já Mano, é o Taqueiro, né, mano Que falar do Taqueiro, mano Começa bem naquela vibezinha Mano, aquela vozzinha de sopro Que a vozzinha bem assim Surrando, hein De repente, pô, é martelado na tua cara Mano, muito foda Brabo, cara Trazou bem, mano, toda essa vibe aí Do Itador, desse momento aí Que, mano, Itadori mudou, mano Tem o Itadori Antes morte de Nanami Nobari E o Itadori pós morte de Nanami Nobari Como é que o Nobari não morreu? Mas até aquele momento ele tava achando que tinha morrido Aí, mano, muito foda, mano E é isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo Deixa o like bolado, compartilha, se inscreve Ativa o sininho, tamo junto E falou Tchau 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 Tchau